Olá pessoal, nós somos o Inter Enterprise, eu sou a Maria Eduarda, arquiteta e designer estratégica. Ana Luiz é a nossa PO e arquiteta. O Ezequiel é o nosso designer de experiência junto com a Thaís. O Felipe é o nosso Scrum Master e engenheiro. O José é o nosso engenheiro. No setor de marketing temos a Caroline e o William. As nossas designers estratégicas são a Rafaela e a Lorena. E a nossa advogada, a Maria Gabriele. Nós descobrimos a nossa dor de mercado através de uma pesquisa onde 68% das pessoas que participaram relataram terem problemas com outros aplicativos de ajuda, sendo eles falta de suporte técnico e até dados imprecisos. O Inter Enterprise quer expandir ainda mais o meio da funcionalidade da tecnologia. A partir do momento pandêmico em que estamos vivendo com quarentenas e lockdowns severos, ficou mais difícil saber quais estabelecimentos estavam em funcionamento ou se estavam recebendo o seu público-alvo. Sendo assim, a ideia é proporcionar um app que disponibiliza de forma ampla e específica um cardápio de serviços de todas as áreas contribuintes na sociedade, o MySearch. De acordo com sua localização, que poderia ser adaptada a qualquer lugar do mundo, você pesquisaria o serviço e o produto de interesse e logo teria todas as respostas compatíveis, com o nome do estabelecimento, horário de funcionamento, endereço e formas de contato, os produtos oferecidos com serviços prestados e com acompanhamento de tabela de preço também. O que seria ótimo tanto no uso diário da sua cidade, como também em viagens onde você não tem conhecimento sobre o destino e que era explorar todos os serviços da cidade. E olha que legal, essa ideia abrange até mesmo um momento futuro, pós-pandemia, onde os usuários, sem restrições de circulação, triuem em suas mãos o melhor meio de informação sobre onde poderiam encontrar o produto desejado. Além de ser prático no uso do dia-a-dia, sendo moderno e tecnológico, é um bom investimento econômico e sustentável, trazendo o projeto ainda mais para a economia criativa proposta pelo interdisciplinar. Mas espera aí, como que eu posso adquirir? Bom, pelo Google Play ou App Store disponíveis para Android e iOS. É muito fácil usá-lo, você precisará estar conectado à internet, ir até o seu app de download, a partir daí basta pesquisar por MySearch e você já poderá ter acesso a ele. O MySearch poderá ser usado em qualquer lugar do mundo, te dando infinitas possibilidades para encontrar tudo o que precisa. Nele, você encontra desde o produto até o prestador de serviço. Sendo assim, teremos como nossos clientes tanto os usuários do app, como também os prestadores de serviços e donos de estabelecimentos. Lá, através da sua localização, você poderá configurá-lo de acordo com o que procura. Será fornecido um mapa, onde serão indicados os melhores lugares. Você poderá salvar os lugares que mais gosta. Poderá também compartilhar com os amigos o que encontrar de mais interessante, como eventos, restaurantes, produtos, tudo isso e muito mais. Tendo um grande público-alvo, principalmente pessoas entre 15 e 35 anos, de acordo com a nossa pesquisa feita com 100 pessoas, esses usuários estão inseridos no maior meio para obter o que precisam sem sair de casa. Aprovando bem a ideia, eles disseram ser muito útil nesse momento de pandemia, tanto para os usuários quanto para os nossos empreendedores que publicarão seus serviços. Mesmo sendo pensado para um momento pandêmico, o MySort vai muito além e irá ser usado após também, como já havia dito, tendo como uma das funcionalidades o uso para o turismo e também para indicar eventos, que permitirá aproveitar ainda mais tudo o que a tecnologia pode nos oferecer. Mas peraí, muitas vezes você já se sentiu perdido por não saber o que fazer, não é mesmo? Buscamos atender essa necessidade. Basicamente, nosso aplicativo consistirá em uma guia de não divulgação, onde você, usuário, irá procurar pelo que deseje. A aba de resultado de busca, onde aparecerão os resultados da sua busca, mas também contendo algumas sugestões relacionadas ao que o usuário procurou. Uma conectividade com as mídias sociais, para que possa ser compartilhada experiências, bons lugares com seus amigos, assim tendo uma integração social maior. Visamos um aplicativo que supra esse déficit no mercado, assim podendo proporcionar uma vasta opção aos nossos clientes, em âmbitos turísticos, decreativos e talvez até para as dúvidas de moradores que necessitam ir a algum lugar ou estabelecimento, mas não sabe se está funcionando normalmente ou não. Bom, o nosso preço será através de investimento, que totaliza o valor de R$ 250 mil, onde entra a criação do app, compra ou pagação, manutenção, e o nosso lucro será dado a partir do anúncios cobrados pelos prestadores de serviços, que seria em torno anual de R$ 3.600.000, estimado com 5 mil prestadores de serviços pagando a taxa dos anúncios. A nossa promoção será através das redes sociais, seguindo a ideia tecnológica do nosso app. Mas é isso aí galera, muito obrigada, o Inter Enterprise espera te ajudar através do MySearch a estar cada vez mais conectado com o mundo, chega de ficar sempre no mesmo lugar.